A Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo Em Atos, capítulo 26, verso 22, nós lemos o seguinte Mas tenho contado com a ajuda de Deus até os dias de hoje Por isso, dou testemunho tanto a pessoas simples quanto a pessoas importantes O apóstolo Paulo, diante de um rei, diante dos seus súditos e diante de um palácio Ele testemunha daquilo que Deus fez em sua vida através de Jesus Cristo Estamos celebrando a estação Evangelismo Estamos declarando a boa notícia de que Jesus Cristo nasceu, viveu entre nós Morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e em breve voltará para buscar os seus E essa boa notícia, ela traz a alegria do Senhor E nos faz lembrar o cuidado que Deus tem com todos os seus filhos Se você é filho ou filha de Deus, lembre-se que há um cuidado liberado dos céus sobre a sua vida Lembre-se que uma porta está aberta para que você seja alguém que testemunhe do Evangelho do Reino E esta porta do Evangelho do Reino trará sobre a sua vida, liberará dos céus sobre a sua vida A garantia de que o Senhor tem cuidado de você Nessa situação, em Atos, o apóstolo Paulo, ele está preso e ele está sendo acusado Mas ele sente a alegria de estar ali e ele sente o cuidado que Deus tem com a vida dele durante todos os seus dias E ele pode testemunhar isso O Senhor cuida dos seus filhos O Senhor toma conta dos seus filhos Você não está sozinho, você não está desamparada Você não está abandonado, você não está simplesmente solta no mundo Deus ama você Jesus morreu por você Jesus ressuscitou e voltará para lhe buscar A boa notícia que celebramos no Ministério Palavra da Verdade É a boa notícia do Evangelho do Reino De que Jesus Cristo, ele cuida e guarda cada um dos seus filhos Querendo nos conhecer mais, acesse a nossa página www.mipave.com.br E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Amém E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto